Opa, calma, calma, fica tranquilo, eu não tinha visto você, ainda bem que eu salvei a sua vida, por isso é bom você se preparar, porque hoje eu vou virar um motorista, não, não é brincadeira, é sério, eu vou virar motorista no Roblox, vai ser a pior coisa do mundo. Olha só pra onde eu estou pessoal, por incrível que pareça, eu estou no Roblox, só que eu não sou o Beto mais normal, hoje eu virei um carro, é exatamente, eu virei um carro, eu não tenho mais um corpo, eu sou esse carro incrível que vocês estão vendo, porque o meu objetivo hoje é conseguir a maior velocidade do mundo. Eu estou nesse simulador, onde simplesmente o meu objetivo é quebrar da barreira do número 0 até o 100 mil, só que pra isso eu vou ter um grande trabalho. O problema pessoal, é que eu já começo com meu carro, com a velocidade um pouco triste, eu estou andando, com a velocidade máxima, e ele consegue chegar até 32, e o pior é que meu carro veio com defeito. Ele chega até 31 só, e nessa parte vocês vão ver a realidade, é aqui que a realidade aparece, porque essa é a área da corrida. Olha o tanto de carros até que tem aqui nessa parte, querendo lutar pelo primeiro lugar, e consegui completar o mapa. O problema é que eu ainda não consigo sair, e a minha velocidade não é uma das melhores, né? Agora, vai abrir, e vamos ver a minha potência. É... eu sou o último lugar, eu sou o último lugar. Não! Não vou ficar triste, as coisas vão mudar. Eu não posso perder tempo, porque o meu objetivo aqui é passar por diversas dessas partes verdes, como você pode ver. Aqui tem essa lista verde e preta, que se eu passo, eu ganho vitória. Olha só, então, se eu passar por essa faixa, dá só uma olhada, eu recebi uma vitória. As vitórias são a coisa mais importante que eu posso ganhar aqui nesse mapa, porque com elas eu posso comprar o Big Rates pro meu carro, que não consegue chegar na velocidade de 32. Eu não consigo chegar em 32 de velocidade. Pelo menos eu tenho 3 vitórias. Isso não faz nada. E o meu tempo tá passando, olha só. Eu tenho 32 segundos pra continuar andando, pra conseguir mais, mais vitórias e também avançar cada vez mais. E vocês devem estar percebendo que eu tô clicando que nem maluco. Você deve falar, Beto, por que que você tá clicando? E isso faz sentido mesmo. É porque a cada clique que eu dou, o meu Rebirth aumenta, que é o meu renascimento. Aí, quando eu renascer, eu posso ganhar muito mais que nem aqui, ó. Se eu tiver um Rebirth, eu vou ganhar 5% de vitórias a mais. Então, eu já dei o meu primeiro Rebirth, que eu já tinha completado. Só que agora o próximo é 256... Cliques. O meu carro não está bem. Ô, pera, pera. Você tá assistindo esse vídeo até agora e não fez o favor de... Ó, você vai fazer o seguinte, eu vou te contar agora. Escute bem, tem um tijolo perto de você chamado celular. Você vai pegar essa grande tecnologia e vai clicar no gostei e se inscrever. Porque senão, você não vai clicar no gostei e se inscrever. Calma aí. Vai clicar nesse gostei e se inscrever agora. Tem dois segundos. Um, dois... Eu não falei, rapaz. Deixa o like e se inscreve. Mas dessa vez vai ser diferente, pessoal. Porque eu estou na área de corrida. Vai começar de novo. Só que dessa vez eu vou ser inteligente. Eu vou clicar, porque quanto mais eu clico aqui, mais velocidade eu ganho. Dá só uma olhada. Agora tá na hora de clicar. E a minha velocidade máxima consegue chegar agora até 70. Dá pra ultrapassar isso aí. Vamos clicar que nem maluco. Agora 90. Eu vou sair muito melhor, porque eu tenho que clicar nesse momento pra conseguir velocidade. Eu também já ganho clique pro rebrit, né? O meu máximo de velocidade vai ser 153. Foi o máximo. Agora, se eu clicar, eu já não ganho mais velocidade. Eu só ganho pontos pro meu rebrit. Olha a diferença. Olha a diferença. Sem falar que eu também tô ganhando mais vitórias, né? Porque eu tinha feito aquele primeiro rebrit, que é o renascimento, né? Então, quando eu passo em uma dessas linhas verdes e pretas, eu ganho mais vitórias. E eu já posso fazer outro rebrit. O problema é que eu gasto todos os meus cliques nessa. Mas eu vou fazer. Eu fiz o rebrit. Eu vou começar do zero, praticamente. Mas eu vou ganhar muito mais vitórias quando eu passar. Olha só. Eu já tô com 12 vitórias. E eu tô me aproximando daquela outra linha verde. Se vocês olharem na parte de baixo, pessoal, vocês vão ver um grande resultado. Vocês estão vendo lá? Vocês não estão vendo nada, né? É, exatamente. Eu não tive resultado nenhum ainda. Nem dá pra me enxergar na parte de baixo, porque eu tô no início. Do início. Do início. Mas as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Eu preciso passar de novo nessa faixa pra ganhar mais vitórias. Vamos ver quantas eu vou ficar. Eu tô com 12 vitórias. Agora eu tô com 17. Ótimo. Eu acho que pra comprar um upgrade aqui, né? Um pet, digamos assim, pro meu carro, pra ele ficar ainda melhor. Eu preciso, acho que, de 15. Não tenho certeza. Vai que é 25. Vai que é 30. Eu tô clicando que nem maluco. Vamos ver quanto que eu vou conseguir. Tá acabando o tempo. Eu vou continuar correndo e continuar clicando pra conseguir logo, logo o próximo rebrit. Que é com 541 cliques. Vai, vai acabar o tempo agora. Está acabando o tempo. Nossa, a próxima linha nem dá pra ver. A próxima linha verde tá tão longe. Mas agora... Acabou o tempo. Sempre o meu carro tomba. Ele resolve tirar um cochilo, né? E agora... Aqui que eu tava falando... É aqui que eu posso comprar, pessoal. Um pet. Esse é o acelerador. É tipo comprar um motor especial pro meu carro pra me ajudar. Só que pra eu comprar um, eu preciso de 25 vitórias. No caso, eu tenho 17. Mas isso não vai ser problema. Agora que eu já tenho 17, eu só continuo clicando e eu já vou conseguir o suficiente. Agora eu tô clicando pra velocidade. Eu tava clicando antes só pra rebrit. Agora é pra velocidade. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Eu não vou conseguir bater o recorde de antes. Eu tô clicando muito lerdo. Eu tô indo muito mal nessa. 120. Tá, eu já passei. Ah, eu vou ficar com pouco, né? É, eu sabia, 149. Mas tá ótimo. Vai, vamos passar de novo. Ganhar as vitórias e comprar esse boost que já vai melhorar bastante. 19 vitórias. Já estou com 22. Será que na próxima ali eu já consigo? Ah, eu posso dar rebrit. Eu dei rebrit. Na próxima, com certeza, eu já vou conseguir 25 vitórias. Eu vou passar e eu acho que eu já vou voltar daí. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Chegou a grande hora. Chegou a grande hora. Eu vou passar agora com o meu carrão vermelho. Consegui. 26 vitórias. Eu vou passar só mais um pra garantir já... Hum, na verdade não. Na verdade eu vou voltar. Já tô aqui e vamos comprar esse acelerador. Vamos ver. Eu vou abrir aqui. Me desejem sorte porque tem aqui as notas, né? Tem o acelerador nota D que é 51. Acelerador nota C, 36. O B, 13%. O A, 0.5. E o S, 0.01. Vamos abrir e descobrir o que eu vou tirar. O acelerador D. Acelerador D. Eu não quero nem de graça. Mentira. Eu quero sim. Principalmente se for de graça. Ele vai me ajudar em mais 99 de velocidade. Peraí. Olha essa diferença. Agora o meu carro vai somar a velocidade que eu já tinha, né? De clicar. Junto com a velocidade do acelerador. Agora até eu consigo chegar a 248 de velocidade. Eu tava brincando com o acelerador, mas ele é bom demais. Eu nunca mais vou brincar assim não. Valeu a pena. Valeu a pena demais. Mas vocês devem estar se perguntando uma coisa. Beto, só tem esse carro aí? É, nessa corrida todo mundo usa o mesmo carro vermelho, parece. Só que não. Tem um botão especial lá no canto que vocês podem ver que tá escrito carro. Se eu clico aqui eu posso ver que tem diversos carros especiais. E eu queria muito um desses carros. O único que eu consigo pegar já agora de uma vez seria esse Proto X80 aqui. Que eu quero ele muito. Tem outro que eu posso ganhar daqui 3 horas e 49 minutos. E o outro eu tenho que entrar VIP por 3 dias. Esse aqui já não. Eu preciso só de 399... Eu esqueci de clicar! Não! Eu tava vendo o carro e eu esqueci de clicar pra velocidade. Mas quer saber? Não tem problema não. Só aquele boost lá que eu já comprei, ele já me deixou com 131 de velocidade. Já tá ótimo. E eu acho que eu vou comprar esse carro novo, hein? Eu acho que eu vou comprar esse carro novo. Antes só eu vou juntar pra comprar outro desse boost que eu tenho aí. Desse meu querido pet que é um motor. Eu vou antes juntar pra comprar outro. Aqui ó, já passei por uma faixa. Ganhei 4 vitórias. Tá ótimo. Eu vou tentar chegar até a próxima, né? Enquanto isso eu tô clicando pra conseguir mais Rebirth. E melhorar o meu carro. Vamos! Já tô chegando na próxima faixa. Eu não sei quando eu vou ganhar. Talvez seja 4 vitórias mesmo. O padrão... Vamos descobrir agora. Aqui ó, já cheguei a 9 mil metros. Ganhei 5 vitórias. Ótimo. Eu preciso de 25, né? O que eu preciso mesmo é de 25. Mas vamos continuar clicando. Vamos até o final. É! Pelo que parece, eu não vou conseguir chegar até a outra área. Continuei com apenas 15 vitórias. Mas tudo bem. Faz parte. Eu já vou ficar preparado dessa vez pra clicar sem dó. E eu vou comprar o carro na próxima. Porque agora eu já vou conseguir o suficiente pra comprar o meu boost que eu quero. E aí eu já vou trocar de carro. Eu vou ser a primeira pessoa que não vai tá usando um carro vermelho aqui. Todo mundo tá com o mesmo carro. Todo mundo tá usando um carro vermelho aqui nesse lugar. Olha pra isso. E aí eu quero ver, hein? Eu espero que tenha muito mais velocidade esse outro carro. Espero que seja muito melhor. Ainda mais que eu vou gastar Robux. E você tem que ter clicado nesse gostei mesmo, hein rapaz? Clica mesmo nesse gostei que eu vou comprar o carro novo. Agora deixa eu só clicar que nem maluco aqui pra conseguir bastante velocidade. Já tem a velocidade que eu vou ganhar do meu boost que eu comprei. Ah, eu quero muito ver como é que vai sair isso aqui. Eu quero muito ver como é que vai ser isso aqui. Vai, 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 vai. 159 de velocidade. Mas ainda tem a velocidade do meu boost. Agora eu tô com 258 de velocidade. E eu vou deixar no piloto automático. Eu posso aqui eu ficar de braços cruzados. Só esperando, mas não. Eu vou continuar clicando, né? Pra conseguir mais renascimentos. E eu ganhar cada vez mais vezes vitórias quando eu passo por essa faixa verde e preta, né? Quando eu passo, eu consigo mais quando eu faço rebrit. Que nem agora eu ia ganhar, sei lá, um, talvez 6 de vitórias. Agora eu vou ganhar muito mais porque eu fiz o rebrit. Vamos ver quanto que eu vou ganhar aqui de vitória. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu ganhei... 5! Tá bom, tá ótimo. Ó, pessoal, eu já avancei bastante e eu tô com 35 vitórias. É mais do que o suficiente, do que eu preciso. Só que eu tô preocupado com uma coisa. Ali na área do renascimento, né, do rebrit, tá marcando que se eu renascer eu vou ganhar mais 0 vitórias. Pelo que parece, não vale mais a pena o rebrit. Eu não sei, eu não sei se é porque eu tenho que clicar até dar 1390, né? Ou se realmente, se eu renascer eu não vou ganhar nada. Eu espero que melhore um pouco, né, porque não é possível. Agora, deixa eu aproveitar e comprar o que eu tava falando, né? Um novo acelerador. E quanto custa o outro? 500. É, vamos comprar um acelerador de 25. Que venha um raro. Que venha um ótimo. Em comum. Nota C. Tá bom, tá bom. Vamos equipar. Já vai ajudar em mais 120 de velocidade. Ô, pera aí! Não posso esquecer de clicar. Ah, mas se bem que eu vou comprar um carro novo, né? Não tô tão preocupado, pra falar a verdade não, pessoal. Eu não tô tão preocupado, não, que eu quero ver o meu carro novo logo, logo. Deixa eu só clicar, porque eu também vou querer vitórias. Já tá aí, 155, mais o boost que eu vou ganhar aqui. 374 de velocidade. Mas que beleza! E olha só, esse realmente dá mais 99, esse 120. Unindo os dois, fica mil vezes melhor, né? Tem mil que falar. Só que agora, eu vou aproveitar enquanto eu tô dirigindo. E vou comprar o carro Proto X80. É ele que eu vou comprar agora. Vamos ver se eu já consigo dirigir de uma vez esse carro. Ou não! Eu comprei ele! Vamos equipar. E já trocou! Nossa! Pera, pera, pera. Eu vou ter que frear, vou ter que parar. Com licença, dá só uma olhada pra diferença desse carro. É mil vezes mais bonito. É mil vezes incrível. Só que eu não tô vendo mil vezes na velocidade. Parece que eu tô com a mesma velocidade. Eu acho que não muda nada na velocidade o carro. Isso eu não olhei na hora. É, mas 40% de velocidade tá marcado ali. Isso tá estranho. Vamos na hora de clicar pra ver se esses 40% são verdade. É, tá marcando 40% de velocidade. Esse aqui, ó, dá 15% de velocidade e vitórias. Esse dá 15% de vitórias. Eu comprei um dos melhores carros, né? Não tem nem o que falar. Ele é o, se duvidar, o melhor daqui. Porque ele vai dar muito mais velocidade. E aí eu consigo ganhar muito mais vitórias. Porque eu chego muito mais longe. Olha até onde eu tô chegando. Dá só uma olhada. Eu vou conseguir ganhar mais vitórias ainda. Se eu me aproximar daqui. Se eu me aproximar tempo. Consegui! Consegui 38 vitórias. Nossa, a evolução tá incrível. E agora, ó, eu vou conseguir o suficiente pra fazer um rebrit. Aê, sabia. Eu tinha que juntar tudo primeiro. Pra agora, olha, eu vou ganhar mais 5% de vitórias. Por fazer o rebrit. E vamos gastar aqui, né? Nossas vitórias. Pra conseguir mais um equipamento. Ah, comum. Tá ótimo. Pelo menos, se unir tudo, né? Vai melhorar. E agora tá na hora. De descobrir se a velocidade desse carro é real ou é mentira. Tá falando que aumenta 40% na velocidade, né? Eu não sei onde que fica esses 40%, não. O clique parece que tá do mesmo jeito. Eu não sei. Eu não sei onde vai ser a diferença dessa velocidade. Mas vamos torcer que ela exista. Tá aí. Já cliquei o máximo que deu. Eu tô agora com... Vamos ver, vamos ver. Opa, eu esqueci de correr. 663 de velocidade. Graças a esses pets que eu tô equipando aqui, né? Esses motores que tão me ajudando. Só que a velocidade do carro, eu não sei onde é. Eu sei que ela tá aí. Ela tá em algum lugar. Mas tem uma coisa que eu tô pensando, hein, pessoal. Eu acho que vale comprar aqui pelo menos duas vezes vitórias. Eu tô ganhando bastante vitórias. Só que eu vou comprar aqui pra ganhar mais duas vezes. Porque toda vez que eu passo, eu vou ganhar o dobro. E eu quero comprar logo, logo um boost melhor, né? Esse boost que eu tô usando é realmente bom. Tá me ajudando demais. Só que eu quero um ainda melhor, né? Que precisa de 500 vitórias. Por isso, eu já comprei. E eu vou fazer algo também. Eu vou comprar mil vitórias pra eu poder comprar pets diferenciados, né? Pra eu poder comprar uns melhores do que os que eu já tô usando. Que são ótimos já. Mas eu vou usar pra comprar aqueles que custam 500 vitórias. Esses que eu quero ver. E olha só onde eu cheguei. Eu tô chegando longe, hein? Logo, logo vocês vão ver a diferença ali embaixo, pessoal. Vocês vão ver o Betão aparecendo. Ah, pera! Na verdade, eu já tava aparecendo. Eu tava na área de 10 mil. Eu tô mais avançado do que eu tô imaginando. Eu acho que eu tô mó mal. Mas eu tô indo bem demais. Deixa eu ver agora aqui, ó. Um pet de 500 vitórias. Vamos lá. Que venha um ultra raro e especial. Incomum. Pelo menos não é o comum, né? Vamos lá. Que venha um incomum. Gastei todas as minhas vitórias. Outro incomum. Tá bom. Tá ótimo. Vamos equipar os melhores. E vamos ver a diferença agora. Eu tenho que clicar que nem maluco. Vamos clicar que nem doido aqui. Consegui 149 porque eu comecei a clicar depois. Mas vamos ver a diferença. 1500 quase de velocidade. Olha eu ali embaixo. Finalmente eu consigo me ver, pessoal. Eu tô avançando demais. Não é brincadeira. Olha o tanto de vitória. Ai, pera. Eu não posso esquecer de clicar, né? Pra conseguir meus rebrits. Meu, olha pra isso. 2000 já passei. Tô indo pra área de 5000 já. E depois é pra área de 10 mil. Eu se duvidar. Eu completo dessa vez. Não é brincadeira. Só que... Ah, pera aí. Eu percebi que tem algo de errado. O meu carro, ele chega até 1494 de velocidade. Só que ele tá com 1477. Uma pequena diferença. Mas... Mas que já faz uma diferença, né? Poderia ser melhor. Mas tudo bem. Eu tô chegando na área de 25.179 vitórias. Impressionante. É, realmente impressionante. Eu vou continuar clicando pra conseguir ainda mais vezes vitórias. Olha só. Aqui já vou passar mais uma barreira. Ganhei mais vitórias. Já tô com 200. Já tô na área de 50 mil. Cheguei na metade do mapa. Eu vou completar com esse carro. É possível demais. Olha pra isso. Passei mais. 50 vitórias. Tô chegando na área de 75 mil. A área de 75 mil. Eu tô muito perto da metade dela. E a área de 100 mil, que parecia ser um sonho, cada vez mais se aproxima. Cada vez mais se aproxima a área de 100 mil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pelo menos ganhar aqui as vitórias dessa área de 7 mil. Ah, 75 na verdade, né? Se quem dera fosse 7. Eu consegui? Acho que não contou. Acho que não contou as vitórias, hein? Infelizmente, acho que não contou. Já tô quase conseguindo, pessoal. O suficiente pra... O rebirte. Eu consegui. E agora vamos dar o rebirte mais rápido do planeta. Agora o que eu vou ganhar de vitória é brincadeira, né? O que eu vou ganhar de vitória agora é piada, meu. Não dá. Olha pra isso. Eu já tô com 294 vitórias. Quanto mais eu passar aqui, mais eu vou ganhar. Vou continuar clicando porque eu não posso parar, né? Só que eu já tô com 310 vitórias. Só vai aumentar cada vez mais. Pessoal, é sério. É complicado. Mas eu vou me aproximar do final. Eu sei. Eu queria completar já agora. Mas é que com a velocidade que eu tô, né? 1.477. Não dá. E isso tá muito estranho porque parece ser o limite da velocidade do meu carro. Eu tô sentindo isso. Vocês lembram que da outra vez eu fiquei barrado nessa mesma velocidade. E isso tá um pouco estranho. Eu quero comprar logo esse último patch de 500 vitórias pra ver se a mudança aparece. Vamos lá. Continuar correndo e clicando. Não pode esquecer. Ó. 1.507 de velocidade. O carro não tá funcionando direito. Pera. Eu parei até um piloto automático pra eu começar a correr. Eu não tô conseguindo correr com a velocidade total desse carro. Tem hora que tá vindo até menos. 1.493. Tá. É um pouquinho melhor do que antes, né? Tá estranho. Sei lá. Eu não consigo chegar no limite. Mas vou deixar agora no piloto automático pra eu só ficar clicando. E vamos continuar ganhando as vitórias. Eu, quando conseguir 500, já vou voltar lá pro início pra comprar um patch. Porque eu acho que só de comprar esse patch de 500 vitórias, eu consigo. Agora eu vou voltar pro início. Eu consigo completar o mapa. Já tô aqui de volta. Vamos ver o que que eu vou tirar. Se vai ser incomum ou não. Eu sei que eu vou abrir aqui por 500 vitórias. Um patch especial incomum. Tá bom. Tá ótimo. Vamos equipar os melhores. E agora eu chego a 1.897 de velocidade. Será que dá pra completar? Ou será que não? Pessoal, eu tô clicando. Eu acho que era pra ganhar velocidade. Mas uma coisa muito estranha tá acontecendo. Eu não tô ganhando velocidade nenhuma. Tá marcando ali que eu tô ainda com 1.897. Não sei porquê. Eu não sei o que tá acontecendo. Se bugou. Eu sei que eu ainda tô clicando que nem maluco. E vamos ver que velocidade realmente eu tô agora. Vamos ver até onde meu carro chega. 1.838. Eu não entendi nada. Eu sei que eu vou comprar agora o outro Rebirth. Que eu cliquei que nem maluco aqui, meu. Ô, sério. Dói a mão ficar clicando pra ganhar esse Rebirth. Só que agora eu vou ganhar muito mais vitórias. E vamos descobrir. Com essa velocidade, dá pra completar? Será que é possível completar com essa velocidade? Não sei. Vamos ver. Eu acho que é só fazer um cálculo bem rápido. Ó, quando eu chegar na metade dos 50 mil, eu acho que eu já vou ter noção já se é possível ou não completar. Continuando, clicando enquanto isso. Cheguei na área dos 50 mil. E pelo que parece, pessoal, se eu não completar agora, eu vou chegar, tipo, faltando nada. Faltando quase nada pra completar os 100 mil. Olha só. Porque eu já tô até aqui na metade da área de 75 mil. Tem 20 segundos. E talvez eu complete agora. Ou talvez falte um pouquinho. Vamos ver. Eu vou pisar agora. Vou partir pra área de 100 mil. Já tô na área de 100 mil. E agora vamos ver. Vamos ver se eu completo finalmente. Finalmente pela primeira vez. Ô, tô chegando na metade dos 100 mil. Tô chegando na metade dos 100 mil. Será que não vai dar? Não! Não vai dar! Nossa, não acredito. Não acredito que não vai dar. Nossa, não acredito que não deu. O que que tem lá? Tem um final especial. Tem alguma coisa. Só que, olha, eu vou fazer algo, pessoal. Será que vale a pena eu comprar mil vitórias pra conseguir logo, 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 comprar um pet de 5 mil? Eu vou comprar mais mil. E aí eu vou juntando depois as outras. Vou comprar mil. Na verdade, vou comprar até mais do que mil vitórias. Vamos comprar mil. Mais mil. Vou comprar 3 mil de vitórias. É que eu acho. Agora eu posso clicar de novo. Olha, daquela vez lá, vocês viram que não tava dando pra clicar, né? Pra aumentar bem a velocidade. Mas agora eu posso. Eu tô com 2 mil ali de vitórias. Mas eu acho que ainda vou comprar mais. Eu acho que ainda pretendo comprar mais. Porque, sério, 5 mil vitórias não é brincadeira. Mesmo quase completando, eu não consigo isso. Já imaginou, então? Sem poder completar. E agora vamos ver que velocidade eu tenho. 1.876. Tá bom. Vamos comprar mais vitórias. Mais mil. E eu posso comprar mais mil também. Eu acho que eu vou comprar mais mil. Vou comprar mais mil. E aí vai faltar pouquinho pra eu juntar essas 5 mil. Agora sim, 4.340 vitórias. Vamos clicar que nem maluco. E continuar ganhando até comprar um pet de 5 mil vitórias. Pessoal, já estou próximo de conseguir as 5 mil vitórias. Só que tem uma área que eu achei muito interessante aqui no mapa. Tem uma área aqui, ó. Com noob, pro e master. Eu quero muito entender como é que isso funciona. Parece que é uma corrida. Só que eu vou fazer em uma dificuldade muito maior, dependendo de onde eu for, né? Eu posso ir na noob, que seria fácil. Na pro ou na master. Mas antes, deixa eu rodar essa roleta pra eu ganhar alguma coisa. Que eu não tinha rodado essa roleta. Eu vou ganhar algum prêmio. O que eu ganhei? Eu nem vi o que eu ganhei. Eu nem sei o que eu ganhei, mas eu ganhei alguma coisa. Acho que não valeu muito a pena. Eu vou tentar entrar aqui no caminho do pro pra ver como é que funciona. Ó, eu entrei e pelo que parece, é tipo uma outra arena. Se vocês olharem, os players eu acho que não são os mesmos. Eu meio que fui pra outro caminho. É isso que parece, pelo menos. Aqui eu tô fechado, ó, numa sala. Tem até grades aqui. Eu quero ver como isso funciona. Vamos esperar abrir aqui. Ó, agora é hora de clicar. Tô ganhando velocidade. Vamos ver se realmente é diferente. Se for diferente daquela que eu tava andando normal, aqui a minha velocidade não vai valer de nada, né? A minha velocidade de 1.800 e pouco. Não vai valer nada aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, o máximo que eu vou conseguir tirar é 1.000. Vamos ver. Nossa, eu acho que eu vou tirar 2.000. 2.000, que isso? Mais de 2.000. Vamos ver, 2.040 eu tirei. Vamos ver como é que isso vai funcionar aqui na área de pró. Tô correndo, vou deixar no piloto automático. Vamos ver se eu sou pró ou não. Ah, olha eu ali embaixo, rapaz. Olha eu ali embaixo, eu tô andando realmente outra pista. Ali, ó, era a pista que eu tava andando antes. Interessante! Então, primeiro, eu vou completar aquela pista que tava faltando. Eu já tenho velocidade quase suficiente pra isso. Mas antes, vamos ganhar as vitórias aqui, né? Que tem vitória aqui pra eu coletar. E eu também esqueci do renascimento, que eu juntei mais um, renasci e vou ganhar mais vitórias. E eu quero logo essas vitórias que chegam até 5.000. Uma coisa que eu achei interessante aqui da área dos prós, que eu tô passando, né, pra depois voltar pra área normal. É que aqui parece que não tem tempo. Eu posso continuar de boa. Pelo menos não tá marcando tempo nenhum ali do lado. Será que então eu posso continuar e passar dos 100.000 de boa? Pelo que parece sim, não tá aparecendo tempo nenhum. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô continuando. Vamos ganhar mais vitórias. Ganhei mais. Cada vez mais próximo das 5.000. Vamos ver se não acaba isso não. Eu tô me aproximando do final. Dá pra ver que tem tipo uma tela branca ali, alguma coisa. E eu vou chegar. Eu vou chegar com o meu carro especial. Realmente parece não ter tempo aqui, não. Parece que não tem tempo. Cheguei! E agora você está morto. Eu acho que acabou o tempo. Eu acho que na verdade acabou sim o tempo. Não adiantou. Mas eu tô com as 5.000 vitórias. Vamos deixar pra lá tudo isso. O que importa aqui é comprar o meu pet de 5.000 vitórias. E é um pet comum. Mas vamos equipar os melhores. Eu acho que com um pet comum de lá já vai ser ótimo. Ele dá 899 de velocidade. Tem algo pra falar aqui, pessoal? Eu não vou completar, vocês acham? Aqui na corrida básica que eu tava indo toda hora. Que é normal do mapa, né? Vocês acham mesmo que eu não vou completar agora? Com 899 de boost. Vamos ver quanto que vai sair isso aqui. Ainda vou clicar pra ajudar, né? Tem que clicar pra ajudar. 3, 2, 1, 0. E agora vamos ver quanto que eu ganho. 2.500 de velocidade. Vamos esperar de braços cruzados. Eu nem vou clicar mais. Vamos ver quanto tempo demora pra eu chegar até o final. Finalmente! 50.000. Cheguei na metade. Vamos até o final. Tô chegando na metade dos 100.000. Eu já passei. Eu finalmente vou completar essa área, pessoal. Eu vou completar essa área nesse exato momento. Cheguei no final. E agora eu fui mandado de volta pro começo. Isso é muito louco. Eu completei a corrida, só que não acabou. O que eu quero ver agora é se realmente tem diferença naquelas partes. Porque eu já consegui completar a corrida aqui. Eu quero ver o modo master. Será que tem diferença? Eu vou tentar ir pra lá. Eu pelo menos vou tentar. Ó, agora já dá pra eu entrar. Eu já estou dentro da arena da dificuldade master. A que seria a mais difícil de todas. Será que tem diferença? Vamos descobrir agora. Lembrando que eu já tô com o meu carro incrível aqui. E não é brincadeira, né? Eu acho que só por causa desse carro que eu consegui completar. Tenho certeza que se fosse com o carro normal, não ia ser a mesma coisa. Esse carro realmente deve ajudar. Só que agora eu tenho que clicar pra velocidade. Só que, meu, olha a velocidade que eu tenho. Nada me para nesse mundo. Nossa, olha pra isso. 2.700 de velocidade. Vamos ver como é que vai ser na dificuldade master. Eu acho que eu vou quebrar a cara e aí vai ser mó difícil, impossível de completar. Mas eu vou chegar quase a 3.000 de velocidade. Vamos ver. Vamos ver. Piloto automático, é claro. E vamos ver se a dificuldade master é difícil pra mim mesmo. Não parece ser. Parece que tá de boa. Já tô chegando em 2.000. Parece que essa dificuldade é feita pra mim. Já passei todo mundo. Eu atualmente acho que sou o jogador mais rápido aqui do mapa. Não é brincadeira. Eu já tô na liderança. E vou chegar na metade dos 50.000 daqui a pouco. Já cheguei na metade dos 50.000. Tá bom demais. E vamos ver quanto que eu vou receber, né? Por completar na dificuldade master, a mais difícil de todo, no mestre. Já tô na área de 100.000. Chegou a hora da descoberta. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Eu até mexi um pouco. Não sei, eu tô com um pouco de medo. Deu do nada ser eliminado. Eu não consegui completar, mas eu acho que vai dar certo. Vai dar. O final tá bem aqui e eu vou completar agora. Completei, pessoal. Completei a dificuldade master. A mais difícil, né? Vou pegar. É, tudo bem. пこ Tô na minhaibola eu tô na minhaibola. A CIDADE NO BRASIL